Nós ouvimos falar que os cães de raça são ótimos para caçar, e isso é uma verdade, mas os mestiços também tem grande destaque como ótimos caçadores. Eu vou te mostrar os melhores mestiços e as características de cada um. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pesque Caça. Esse canal é para você que gosta desse tipo de conteúdo, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos. Ativa o sininho e deixa o seu like. O bom de você cruzar cachorros de raça diferente é que você vai ter um mestiço com um pouco da qualidade de cada um deles. Cruzar um cachorro rápido, que não é muito bom no faro, com outro que é bom no faro, mas que não tem muita velocidade, por exemplo, vai fazer com que um supla a necessidade do outro, formando um ótimo cão de caça. Vamos a alguns mestiços que são um dos melhores. O primeiro mestiço é o cruzamento do vira-lata com o beagle. O mestiço desses dois com os cães fica muito bom, porque o vira-lata é muito rápido e o beagle é ótimo no faro. Assim você vai ter um mestiço rápido e com um bom faro. Eu recomendo que o vira-lata seja grande, porque o beagle é pequeno, então vai ficar no tamanho ideal. O mais difícil de ter um mestiço desse é encontrar alguém que tenha um beagle que queira cruzar com o vira-lata. É muito difícil isso acontecer, mas geralmente quando isso acontece, sai ótimos cães de caça. Deixa aí nos comentários se você já viu um mestiço desse caçando. O segundo mestiço é o cruzamento do fox americano com o vira-lata, ou veadeiro, ou boca preta sertaneja. O fox americano cruza bem com qualquer um desses três, e pode ter certeza que vai dar um ótimo mestiço, tanto em velocidade, como forte em saúde e valente no mato. Sem falar que esse mestiço serve para quase todo tipo de caça, tatu, cutia, teiu, capivara e entre outros. Esse tipo de mestiço é muito encontrado, já vi muito desses. Às vezes, se sem um caçador se dá conta, o cachorro acaba cruzando com outra cachorra vira-lata e saem os mestiços. Nem todos ficam bons ou mestres. Alguns não desenvolvem a caça, mas a maioria serve para caçar. Falar em cruzar? Pessoal, tome muito cuidado quando for cruzar o seu cachorro. Procure saber a saúde do outro cachorro que você está cruzando com o seu. Para você não ter problemas mais na frente. Só um alerta aí para você que tem cachorro bom de caça e não quer perdê-lo. Agora nós temos uma ótima novidade para você do nosso canal. Agora você pode ser membro e ter muitos benefícios exclusivos, onde você pode estar ganhando muita coisa. Tudo isso a partir de R$ 2,99 ao mês. Então é só você clicar nesse botão seja membro e você já vai estar participando. E o terceiro mestiço é o cruzamento do Fox americano com o Beagle. Essa mistura é a mais top de todas, porque são dois cães que tem muita qualidade no faro, são caçadores natos, então quando une esses dois, é só cachorro top, que são ótimos para realizar caças mais difíceis como pacas e capivaras. Sem falar que cachorros mestiços dessa raça custam caro, principalmente se for o Radu. Você já viu mestiços dessa raça caçando? Se você já viu, deixa aqui nos comentários e fala de onde você está falando para eu mandar um abraço para você. Galera, esses cruzamentos que eu falei acima, não quer dizer que todos vão ser bom. Isso não é uma regra, mas é muito provável. Escreve aí nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa o seu like para mim saber que você gostou, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tamo junto, é nóis e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.